Tudo bem? Eu escrevi um post sobre os cinco arquivos bíblicos de prosperidade e eu recebi alguns comentários que demonstraram para mim claramente que alguns irmãos têm crenças limitantes sobre o dinheiro, outros se utilizam de textos bíblicos de forma descontextualizada e acabam deixando de crescer, deixando de conquistar aquilo que Deus deseja para a vida deles. Por causa desses comentários, eu resolvi fazer dois vídeos respondendo a tais comentários. Então veja, eu percebo nesse tipo de comentário que é contra, quando você fala sobre a questão de finanças, eu percebo que esse tipo de comentário revela crenças limitantes que a pessoa aprendeu na infância, mostra também um uso seletivo de textos bíblicos e de alguma forma a pessoa acaba se acomodando nesta situação e acaba por não lutar, acaba por não crescer, por não conquistar aquilo que Deus quer que ela conquiste, tanto para o prazer e a felicidade dela, quanto para a honra e glória dele e avanço do Evangelho. E eu vou ver aqui alguns comentários com você para que possamos ao mesmo tempo responder esses comentários bíblicamente, ajudar esses irmãos a pensarem de uma forma diferente e ajudar a você, que quem sabe pense como eles ou, se você não pensa como eles, reforçar aquilo que você já pensa de forma correta a respeito do dinheiro, a respeito de finanças. Bom, eu vou responder aqui, os dois primeiros comentários eu vou responder juntos porque tem a ver com o mesmo assunto, o primeiro é da minha internauta Diana Félix Becker e o segundo é do internauta Ramos Martins. Então eu vou responder aos dois comentários deles primeiro e depois ao terceiro comentário que é de um outro internauta chamado Wilton Freitas, tá bom? A Diana Félix escreveu o seguinte, Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Bom, ela citou aqui um texto de Mateus 6, 21, alegando que não devemos falar sobre prosperidade, porque Jesus disse que não devemos ajuntar tesouros na terra. E o comentário do Ramos Martins também vai por esta linha, diz assim, não ajunteis tesouro na terra, o evangelho é 100% contra riquezas materiais. Mesmo que estes comentários sejam sinceros, eu posso garantir à luz da Bíblia que eles são bastante equivocados. Em primeiro lugar, nós temos que ver que quando Cristo fala em Mateus 6, 21, para não ajuntarmos tesouros na terra, ele fala na verdade do verso 19 ao 21, ele está falando de uma postura de pessoas que só pensam em acumular riqueza, não pensam em outra coisa, não ajudam ao próximo, não ajudam na pregação do evangelho. Então nós temos que diferenciar o ter tesouros na terra do acumular tesouros na terra. Há pessoas que acumulam tanto na terra que elas podem acabar perdendo o interesse pelo reino dos céus. Mas isso também não é uma regra. Nós percebemos na Bíblia, e eu já mencionei, inclusive em outros vídeos, Abraão, Ló, Jó, foram homens, Nicodemos, Novo Testamento, foram homens extremamente ricos e abençoados por Deus e que tinham uma grande comunhão com Deus. Então o problema, se você for parar para analisar, não é o dinheiro, é o coração humano. Eu li em alguns livros, mas eu lembro que esta frase eu li primeiramente no livro de Benzuel, o livro dizia o seguinte, o dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que elas já são. E é uma espura verdade. Você percebe pessoas que quando são generosas e ganham mais dinheiro ainda, a generosidade delas é potencializada. Agora você vê que quando a pessoa é mesquinha, é avarenta, ela ganha dinheiro, mais avarenta ela fica. Então o problema não é o dinheiro, o dinheiro é um papel, é um símbolo. O problema é o coração humano. Então Cristo está sendo contra o acumular. você focar a sua vida simplesmente nisso e esquecer o reino dos céus, mas ele não é contra o ter dinheiro. E eu quero lhe mostrar na Bíblia isso. Eu quero lhe mostrar qual é o plano de Deus para o seu povo. Não importa se é no Antigo ou no Novo Testamento, porque a Bíblia é uma coisa só, toda ela é inspirada por Deus, diz Paulo e 2 Timóteo 3,16. Qual é o plano de Deus para os seus filhos? Deuteronômio, capítulo 7, dos versos 12 ao 15. Preste atenção. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumpris, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento até os pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, ou seja, eles teriam mais, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéreo, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então você percebe que Deus, Ele promete bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos familiares e bênçãos em relação à saúde. Aqui que você tem que entender que a prosperidade bíblica, ela inclui o dinheiro, inclui, mas não envolve só o dinheiro. Aqui que você precisa aprender a diferenciar entre a prosperidade bíblica e a prosperidade ensinada por vários teólogos da prosperidade. Vários teólogos da prosperidade focam no ter, no ter, no ter. Não, a Bíblia foca primeiro em ser. Ser um filho de Deus, ser uma pessoa obediente para depois ter. E o ter não é só dinheiro, o ter é também ter uma família saudável, é você ter saúde, é você ter as suas bênçãos financeiras, é você estar acima de outros povos, como diz a Bíblia. Ou seja, Deus queria que o seu povo fosse mais próspero, feliz em todas as áreas da vida, mais do que todos os demais povos. Então perceba, Jesus não está dizendo algo contrário do que está em Deuteronômio. Porque Deuteronômio não está falando em acumular riqueza, está falando em ter. O suficiente para você viver bem, ter uma vida confortável e fazer a diferença na sociedade. Agora, Cristo fala contra o acumular, egoísta. Aquele que o indivíduo só quer ter, 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 ter e não fazer nada pela pregação do Evangelho, não fazer nada pelo próximo, não fazer nada pelas outras pessoas. Então vocês não, você querida, é Daiana, querido Ramos, não deveriam usar Mateus 6 e 9 a 21 desta forma, porque ele está descontextualizado. Eu quero mostrar para vocês também uma outra coisa. A Bíblia diferencia ter e amar dinheiro. Uma coisa é você ter, outra coisa é você amar. E eu vou lhe mostrar isso. Vou mostrar isso para você, meu internauta, porque você tem que saber essa diferença. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Preste atenção. Quem ama o dinheiro, veja, nós temos que observar o texto, observar as palavras usadas no texto, porque senão nós não vamos lê-lo devidamente. Quem ama o dinheiro, não fala quem tem dinheiro, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Por quê? Porque quanto mais a pessoa ama dinheiro e abundância, ela nunca está satisfeita, porque o amor dela por aquilo só aumenta e não existe quantidade suficiente que a faça feliz. então a Bíblia é contra o amar o dinheiro, não é contra o ter dinheiro. O Ramos Martins argumentou que o Evangelho é 100% contra as riquezas materiais. Não tem base bíblica para isso. Se você for analisar, e esse texto vai nos ajudar também a diferenciar entre o ter e o amar o dinheiro, o apóstolo Paulo deu instruções específicas para as pessoas, para os judeus cristãos, que eram ricos e que faziam parte da igreja. 1 Timóteo 6, 17, em diante, diz assim, Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Veja, ele não está pedindo aqui para eles venderem todos os seus bens. Há casos e casos. A igreja primitiva, no livro de Atos, quando eles vendiam os bens e repartiam entre eles, eles não ficavam falidos por causa disso. Eles vendiam os bens e ajudavam uns aos outros. E aquilo era muito importante no início, da igreja cristã para que o evangelho progredisse. Mas você não vê outras igrejas fazendo a mesma coisa no decorrer do Novo Testamento. Mas você vê o ensino para sempre repartir. Então você vê, por exemplo, aqui, Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então veja que interessante o texto. Ele orienta os ricos, ou seja, existiam pessoas ricas na igreja. Veja, essa ideia é marxista, de luta de classes, que vive colocando ricos contra pobres, isso é diabólico, viu? mesmo que no passado, e ainda hoje existam ricos que explorem os pobres, nós não podemos negar isso, mas este colocar, esse constante colocar ricos contra pobres, isso é diabólico, porque o evangelho une-nos, nos torna um só. Galatas 3, 28 e 29 diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há livre, não há escravo. Todos são em Cristo e todos são descendentes de Abraão. Segundo a promessa, e curioso, que Abraão era o quê? Extremamente rico. Então, essa questão de luta de classes é diabólica, tira isso da sua cabeça, tá? Para de se vitimizar, para de falar mal dos ricos, porque você nunca vai ter algo se você fala mal de algo, abençoe aquilo que você quer, se você quer ter dinheiro e prosperidade, pare de falar mal dos outros que tem, porque o cérebro não trabalha com a contradição, como que o cérebro vai criar recursos e circunstâncias para você ter as coisas se você fala mal daqueles que tem? Então, pare com isso, pare de se vitimizar e lembre-se desse texto, ricos e pobres são um em Cristo Jesus, quando aceitam a Jesus e se convertem, são um em Cristo Jesus. Então, a orientação é exortar os ricos a não ser orgulhosos e a não depositarem a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E o que diz aqui? Que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, Deus não quer a miséria para você, Ele quer proporcionar para você tudo de forma rica e que você tenha aprazimento. E as orientações continuam, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Veja como é que um rico acumula tesouro, repartindo, não sendo ganancioso, sendo generoso, mas a Bíblia não diz para ele deixar de ser rico. Ok? Então, há um tipo de tesouro que o rico deve acumular, que é o da generosidade, da confiança em Deus, porque Deus vai sempre dar mais a ele, para que ele abençoe mais pessoas ainda. Então, veja, esse texto nos mostra que o comentário do Ramos é totalmente equivocado, o Evangelho é 100% contra as riquezas, não existe isso. Se fosse, seria contra Deus, porque a Geu, 2, verso 8, diz que Deus é dono da prata e do ouro. Se Deus é dono da prata e do ouro, Deus é dono da pobreza ou Deus é dono da abundância? Então, temos que analisar as implicações das nossas afirmações. Outra coisa, o que diz 2 Coríntios 8, 9? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, em salvação, obviamente. Então, Cristo é o ser mais rico que existe porque Ele é o criador de toda a riqueza, de todo o universo, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, diz João 1, 1 a 3, mas Cristo se fez pobre, encarnou, teve uma vida simples para que por meio da pobreza dEle nos tornássemos ricos em vida eterna, em salvação. Então, não diga que o Evangelho é 100% contra o dinheiro, contra os bens materiais, porque não é. Eu quero repartir com você aqui uma outra citação muito importante de Elle White a respeito desse assunto. Eu sei que eu tenho muitos telespectadores, internautas, que se perguntam quem é Elle White. Elle White foi cofundadora do movimento Adventista, sétimo dia, e nós queremos que ela recebeu o dom profético, um dom não canônico, obviamente, para levar as pessoas de volta para a palavra de Deus. E ela tem uma citação muito preciosa no livro Parábolas de Jesus, página 288. E eu quero ler essa citação para você ver o quanto muitos cristãos sinceros, inclusive Adventistas, têm uma visão totalmente distorcida daquilo que a Bíblia ensina sobre a verdadeira prosperidade. Vamos ver, então, o que está no Parábolas de Jesus, página 288. Deus desejava fazer do povo de Israel um louvor e glória. Lembre-se de Deuteronômio 7, 12 a 15, que eu li anteriormente. Todos os privilégios espirituais lhes foram concedidos. Deus nada reteve que pudesse ser útil para a formação do caráter que os tornaria representantes seus. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Veja, essa é a prosperidade bíblica, fruto da obediência a Deus. Primeiro você é, depois você tem. É disso que ela está falando, né? E está falando da prosperidade, ó. Sua obediência à lei de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade ante as nações do mundo. Ele que lhes podia dar sabedoria e perícia em todo o artifício continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria pela obediência às suas leis. Se fosse obediente, seriam preservados das enfermidades que afligiam outras nações e abençoados com vigor intelectual. a glória de Deus, a glória de Deus, sua majestade e poder deveriam ser revelados em toda a sua prosperidade. Porque as outras nações veriam o quanto este povo era próspero no aspecto físico, intelectual, financeiro e se sentiriam atraídos ao Deus verdadeiro, não é? deveriam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu toda a possibilidade de se tornarem a maior nação da terra. Então, comentando Deuteronômio 7, 12 a 15, Helio White está totalmente certa em dizer que Deus desejava a prosperidade dos seus filhos, assim como deseja hoje, em todos os aspectos da vida. Vamos agora para o terceiro comentário último do vídeo que diz o seguinte Só uma dúvida Por que não vimos os apóstolos morrerem ricos? Nós vimos eles morrerem sem nada e alguns deles que tinham alguma coisa se desfizeram para pregar o evangelho. É estranho, né? Mas acredito que eles achavam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas E aí ele citou alguma coisa aqui que eu não que eu não entendi. Veja Primeiramente querido Wilton tu tem que lembrar do que eu falei de Eclesiastes 5,10 O amor ao dinheiro Deus é contra amar o dinheiro mas não contra ter o dinheiro E Paulo e o evangelho diz que o amor ao dinheiro é a raiz e todos os males não diz que ter dinheiro é a raiz e todos os males você está lendo no texto algo que não existe Ok? Você está lendo no texto algo mais do que o texto apresenta Então nós temos que ter muito cuidado com isso porque é por causa desse tipo de leitura deficiente que fazemos do texto que acabamos criando doutrinas e ensinamentos estranhos as próprias escrituras Então a Bíblia é contra o amar não contra o ter são duas coisas bem diferentes Segundo ponto Deus não pediu que todas as pessoas fossem apóstolos Os apóstolos realmente não morreram ricos mas o chamado para ser apóstolo é um chamado totalmente diferente de todos os demais dons espirituais O chamado para ser um apóstolo é ser um representante direto um enviado direto de Jesus Cristo e ele chamou doze pessoas para isso e obviamente que na vida itinerante que eles tinham eles tinham que ser mantidos pelo trabalho que eles faziam mas não iam se tornar ricos realmente o chamado deles foi para aquilo agora isso não indica que o chamado dos apóstolos seja o mesmo para todas as pessoas nem todos são apóstolos se você ler 1 Coríntios 12 os dons são variados se você lembrar de 1 Timóteo 6 que eu li 10 a 17 existiam ricos na igreja cristã primitiva e Paulo não falou assim olha vocês tem que agora serem pobres como os apóstolos morreram pobres eles não falaram isso é um absurdo isso cada pessoa tem um chamado e cada chamado traz responsabilidades e consequências e cada pessoa que é chamada ela é capaz de viver a altura ou melhor ela é capacitada a viver a altura daquele chamado você não pode pensar que porque os apóstolos não foram ricos então agora nenhum cristão pode por que que você pode deduzir isso por que que por exemplo eu não poderia deduzir que Deus também quer que sejamos como Abraão bom o pai da fé que é Abraão não era um homem muito rico Jó era um homem extremamente rico e de uma comunhão com Deus extraordinária fazia o culto familiar todos os dias por seus filhos e muitos muitos que são pobres não fazem isso ok então você tem que parar de ter uma visão estreita sobre o assunto você tem que ler ter uma visão mais ampla outro detalhe importante você tem que considerar Malaquias 3.10 Malaquias 3.10 é um texto em que Deus ele promete abençoar os seus filhos se eles forem fiéis na devolução dos seus ismos e ofertas não é uma barganha com Deus como ensinam alguns teólogos da prosperidade né ah Deus só me abençoa se eu der alguma coisa para ele não é isso primeiro Deus já nos abençoou o dízimo é uma resposta de amor e adoração aquilo que Deus já fez e faz por nós especialmente na cruz do Calvário e como ele é um pai amoroso ele decide nos abençoar mais ainda por sermos fiéis nisso então veja Malaquias 3.10 Trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e provai ministro diz o Senhor dos exércitos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida Deus quer derramar bênção sem medida sobre todos os seus filhos mas obviamente alguns filhos de Deus tem um coração avarento egoísta e que não está apto para receber essas bênçãos e por isso Deus prefere ainda não dar diríamos assim as chaves do carro para esses filhos dirigirem porque eles não têm capacidade para isso agora você alegar que Deus quer que todos sejam como os apóstolos você não tem base bíblica para isso você não pode afirmar isso você não pode comparar os apóstolos com todos os demais cristãos que tem outros dons espirituais que tem outros chamados e que tem outras profissões é a mesma coisa que você dizer que todos os seres humanos então deveriam ser pastores ou ser como os pastores não tem nada a ver uma coisa com a outra lembre-se de Eclesiastes 5.10 que diz que Deus é contra o amar o dinheiro e não contra o ter o dinheiro e lembre-se que o mesmo princípio está em 1 Timóteo 6.10 porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males não é o ter prova de que dos versos 17 a 19 Paulo está falando para pessoas que têm dinheiro e está instruindo-as a serem generosas e a não amarem o dinheiro mas a terem então diferencia as coisas amar é uma coisa ter é outra se você tiver dinheiro no bolso e Jesus no coração você não tem problema nenhum agora se você colocar Jesus no seu bolso e o dinheiro no seu coração aí você estará indo em direção a perdição eterna realmente tá bom? então estude mais a Bíblia sobre esse assunto pare com essas suas crenças limitantes e com o uso seletivo de textos bíblicos porque você está perdendo a chance de receber todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida que Deus te guarde e até então o nosso próximo estudo o nosso próximo estudo Tchau.